Você tem que entender, fui eu quem te escolhi, fui eu quem te chamei, no meio da batalha não te deixarei, porque o pai de verdade não esquece o filho. Rapaz, senhor irmão, quem está falando aqui é o pastor Davi e o pastor José Carlos da dupla Irmãos Viana. Estamos já aqui, irmão, na cidade de Santa Fé, Goiás, né pastor José Carlos? É verdade, estamos aqui na igreja hoje à noite, vai estar uma grande festividade, abençoa, né pastor? É isso aí, cantando, louvando a Deus, a dupla Irmãos Viana do Paraná e pregando a palavra de Deus para o pastor José Carlos Viana. Que horas começam hoje? Às 19 horas nós convidamos todos vocês, vai ser uma noite de bênção, uma noite de todo especial. Hoje, amanhã de manhã e amanhã de noite. Fé de Goiás. Bora gente. Hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite. Deus abençoe, querido. Venham, Deus tenha uma bênção para vocês.